Esse lugar onde eu vivo Mas parece uma visão Quero conhecer o mundo Outro ar, outra estação Essa vida é muito curta Dela eu não levo nada Eu te chamo e vem comigo Hoje eu boto pra estrada Essa estrada é muito longa E eu nem sei pra onde ir Se pra sul ou pra oeste Meu pensamento fica aqui Um dia eu volto e te busco Eu te busco pra voar Voar longe é ter coragem De dormir sempre ao luar Voar longe Com você eu vou pra qualquer direção Voar longe Essa estrada é muito longa E eu não sei pra onde ir Se pra sul ou pra oeste Meu pensamento fica aqui Um dia eu volto e te busco Eu te busco pra voar Voar longe é ter coragem De dormir sempre ao luar Voar longe é ter coragem Com você eu vou pra qualquer direção Voar longe Eu te busco pra voar longe é ter coragem Voar longe é ter coragem Esse lugar onde eu vivo Me parece uma prisão Quero conhecer o mundo Outro ar, outra estação Essa vida é muito curta Dela eu não levo nada Eu te chamo e vem comigo Hoje eu boto o pé na estrada Voar longe é ter coragem Com você eu vou pra qualquer direção Voar longe A CIDADE NO BRASIL